É nóis aí, ó, no Mercado Central, passeio em família, olha os aquários aí, ó Passeando no Mercado Central de BH Primeira vez da Miri aí, ó, passeando no Mercado Central Depois de 20 anos de grande BH, ela tá conhecendo o Mercado Central Outro aquário aí, ó Show de bola, cadê? Cecília, vamos começar a comprar seus enxoval aí Vou pedir, vou pedir Vamos escolher os presentes aí Tem filhos pra dar presente pra nós Olha o queijo, é mineiro Ô Claudio, você quer um queijo de presente, dia dos pais? É mineiro, é Não é mineiro, é Queijo dos pais Vocês vão querer queijo? Não, né Mercado, não sei, a casa de pesca, o pai gosta de traia de pesca aqui, ó Tchau pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.